Boa tarde, amigos. Aqui os falam o Matheus Chibusto, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, comentem no vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem, seja pelo Pix, seja pelo Apoiaça, ou seja pelo Valeu. E que eu peço que todos vocês, principalmente, rezem por mim, porque nós estamos em um tratamento de saúde que está melhorando aos poucos, etc. Agora nós temos dois níveis da membresia, R$ 2,99 e R$ 4,99. Sendo que quem está no primeiro pode fazer a atualização. No de R$ 2,99, você tem acesso a todos os nossos cursos, pagando apenas R$ 2,99 ao mês, sendo membro do canal. E por R$ 4,99, você pode ser, você tem outros direitos como participar do nosso chat, do nosso grupo no Telegram, e também você vai ter direito a indicar temas de vídeos para o canal. Certo? Você recebe esses dois direitos. Porque todo mundo precisa se atualizar mais, né? Oferecer melhores serviços. E eu estou oferecendo melhores serviços a vocês. Então, uma figura que está sendo muito divulgada na internet, né? Ele nos ajuda muito, porque o nosso canal recebe muitos anúncios dele, que é o Marcílio Rorde, né? Que ele é mais conhecido como o Velho da Maçonaria. O Marcílio Rorde, né? Ele é notório pelos anúncios em que ele faz uma proposta curiosa, né? Ele é um grão mestre maçom que em anúncios ele oferece no YouTube cursos para entrar na maçonaria, certo? E que nesses cursos você teria acesso a um segredo da maçonaria que dá dinheiro. Certo? Em primeiro lugar, é importante lembrar o seguinte. O Marcílio Rorde, certo? Diga o que quiseram, mas ele parece claramente ter um conhecimento, algum conhecimento, né? Dessa parte esotérica, dessa parte mística da maçonaria. No discurso dele, dá para você perceber isso. Que ele é alguém que tem um certo conhecimento, né? Ainda que muitos maçons o critiquem. Agora, o que é fato é que isso é um processo de degeneração, certo? Isso é evidência de um processo de degeneração das instituições da sociedade civil brasileira, né? Porque, vejam bem, a maçonaria, ela é uma instituição que eu acho que, como o René Guenon já demonstrou, é proveniente de certas tradições dos construtores de catedrais medievais. Com o tempo, aí surgiu uma doutrina gnóstica. E na época da reforma protestante, a maçonaria passou por uma alienação do que restava de catolicismo lá dentro, né? E virou só uma doutrina gnóstica que, com o tempo, degenerou para uma, digamos assim, naquele processo que o Eliade descreve, para um culto gnóstico a forças muito sutis, né? E, em muitos casos, como é o da França, ela acabou degenerando para um secularismo filantrópico. Ao menos supostamente filantrópico. Todos sabem que ela se tornou, com o tempo, uma instituição fortemente revolucionária. Ainda que, com o fim dos carbonários, o fim aparente, as entidades maçônicas tenham, de certa forma, entrado na conta, digamos assim, elas tiveram o seu papel superado no processo revolucionário. Ainda que isso ainda exista, né? Você tem, por exemplo, essas lojas maçônicas de gente muito rica, né? Que é onde se... Essas lojas mais globalistas, né? Que são as superlojas. E, no Brasil, houve... A maçonaria, ela teve... Tudo, com o tempo... Ela tornou-se uma instituição notoriamente positivista aos moldes da maçonaria francesa. E, nesse processo, com o tempo, o positivismo trouxe para a maçonaria brasileira um culto à técnica. Esse culto à técnica foi eliminado com o tempo que havia de doutrina esotérica. De uma tal maneira que a maçonaria brasileira, com o tempo, acabou por entrar em um processo no qual ela se tornou, acima de tudo, uma sociedade de trânsito de influências. Sendo que a grande maioria dos maçons, no Brasil, a quase totalidade, não tem nenhuma profissão de doutrinas gnósticas mais. Eles não entendem mais o que são as doutrinas gnósticas da maçonaria, o que é o esoterismo maçônico. Ela virou um grupo de trânsito de influências. Troca de influências. E, paradoxalmente, virou, inclusive, um grupo de direita. Ela é, por exemplo, uma base fundamental, uma parte fundamental da base de apoio do Jair Bolsonaro. Agora, a isso você soma um outro fenômeno, que é esse fenômeno do coaching. Que, no Brasil, ele pegou essas figuras da lei da atração, que já tinha no coaching americano, na literatura de desenvolvimento pessoal americana, essas figuras da New Age, que falam de ressignificação, que, em grande parte, mexuda com a PNN, na qual o indivíduo ressignifica a realidade para transformar o que é fracasso em sucesso, e por aí vai, aí o indivíduo acha, nossa, eu estou muito bem, mas não, ele não está muito bem, ele só está no mesmo fracasso de antes, mas só ressignificou aquele fracasso ali como sucesso. E esse discurso foi tomando a academia brasileira, porque isso era algo muito compatível com uma certa visão do marxismo. O Mota Peçanha foi quem trouxe esse coaching para a academia, que aí isso se estendeu por Carnal, Cortella, Clóvis de Barros, etc. Isso acabou também penetrando no protestantismo, onde houve uma síntese entre esse tipo de discurso e a teologia da prosperidade do Kenneth Reagan, a teologia da confissão positiva, na qual se uma pessoa disser isso aqui é a palavra de Deus, é a rema, é a minha palavra, a minha palavra ressoa na palavra de Deus. Para você reunir isso aí com esse tipo de ressignificação, eu pulo. Para você unir isso aí com a lei da atração, de uma maneira que... Você tem muitos pastores hoje com o discurso do coaching. Padres também. Tem muitos padres hoje em dia que estão com o mesmo discurso. No espiritismo nem se fala. No candomblé nem se fala. Na umbanda nem se fala. De uma maneira que o coaching virou, digamos assim, o discurso uniformizador da espiritualidade. E eu ouço dizer que é cada vez mais da intelectualidade brasileira. E o Marcílio Rode, ele percebeu o seguinte, que dava para você transpor isso aí para a maçonaria nesse momento onde ela era celebrada acima de tudo pela sua influência. Então, vamos unir aqui... Nesse aspecto, o Marcílio Rode é genial. Ele é, de fato, um gênio. Porque ele conseguiu levar o coaching talvez para, digamos assim, a matéria-prima mais propícia. E usar isso para recrutar gente. Nisso ninguém pode negar que o Rode é um sujeito muito inteligente. Então, você vê que os... Engraçado porque o coaching no Brasil nos anos 2000 foi, de certa forma, ridicularizado. Por exemplo, você que tinha na Grande Família um episódio debochando... vários episódios... um episódio debochando o coaching, em que o Agostinho virava um coach. O Laí Ribeiro foi uma pessoa completamente esquecida. Eu jamais imaginaria que hoje o Laí Ribeiro... Muita gente acho que jamais imaginaria que hoje o Laí Ribeiro voltaria a ser uma celebridade. Voltaria a ser uma celebridade. E ele voltou, de fato. todos os discursos... O discurso do coaching hoje em dia é uma coisa que virou tabu se criticar. Na intelectualidade brasileira hoje em dia você não pode mais... Há uns 5, 6 ou 7 anos atrás alguém podia contestar o coaching. Alguém podia dizer que, por exemplo, carnal... Ao menos em ambientes mais intelectualizados, que carnal era uma figura expletiva, era uma figura vazia, que cortaram uma figura vazia, era uma figura expletiva, que ponderam uma figura também vazia, descartável. Mas hoje nos meios intelectuais do Brasil falar mal desse povo virou tabu. virou tabu. Mesmo na direita. Você não pode mais criticar o coaching. Hoje ele é uma coisa... digamos assim... irretocável. e é nisso que surgem figuras como Massílio Rode. Olha, fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até que bom. Tchau. Tchau.